PSG tá longe de um lado, dá um gaming do outro então, vamos que tá valendo! Vamos começar esse primeiro jogo do dia, Shep, Twisted Fate sendo retirado aqui pela equipe da PSG. Como eu vinha comentando, PSG joga do lado azul, então é um pouco mais complexo de abusar talvez de um pick flex, desse topside. Tem que tomar cuidado com essas escolhas do Nuguri, que são muito fortes por aqui, não é bom? Exato, e TF a gente sabe como ele tira também o jogo, coloca o jogo no ritmo na verdade, que é complicado de se lidar. Sempre vai ter ameaça do ultimate do TF, é um campeão bem diferente, bem chato de se lidar. Uma ótima escolha aí, um ótimo banimento na verdade. Camille também sendo retirada, que tá cada vez mais ganhando mais espaço. Ontem a gente viu até Camille com escolhas de runas exóticas saindo com vitória. Então, é uma campeã que consegue criar muita facilidade, tanto na rota lateral, quanto rotacionando pra poder iniciar uma possível luta com o ultimate. Senna também rouvido e Lúcia. Mitch? Pro lado da PSG, uma escolha de campeão pra esse topo, na minha opinião, é manter aquela ideia com os tanks. Eu acho que é uma boa pra poder absorver um pouco a pressão do Nuguri. A gente sabe que o Nuguri é um cara que gosta de jogar pra cima, gosta de jogar atacando, segurar um pouquinho, partir pras lutas. É uma boa opção aqui pra equipe da PSG. Alguns picks tradicionais aí do que a gente vem vendo no Mundial, como o caso do Warner, estão abertos. É uma boa expectativa ali pra poder fazer essa rota, tentar ter um pouco mais de tranquilidade. Oriana agora sendo retirada, Oriana do tanque, é uma boa campeã. Poderia trazer um pouco mais esse potencial de lutas. Então, a equipe da Dawn também mantém uma ideia de não deixar essa teamfight muito forte, não deixar principalmente o ataque desse midlane. A gente sabe que é muito bom, que pode realmente fazer essa diferença. E nesse tipo de jogo, eu acho muito interessante você ter uma composição com uma luta fácil de se executar, um 5 contra 5 fácil de se executar, e poderoso de fato. Então, o Ornn encaixaria muito bem nisso. O first pick vai ser Ash. A gente sabe como ela agrega bastante começo, meio e final de partida, um campeão bem completo. Mas eu ainda voto, Meet, no ponto da teamfight com facilidade, sabe? Você ter esse campeão que vai conseguir lidar muito bem com o Nuguri lá na rota do topo, seria interessante. Mas o Ornn ficou pro outro lado. E agora? Esse Ornn na mão do Nuguri ali me surpreende bastante, mais pelo lado da PSG não ter selecionado esse campeão. É um combo muito forte, independente de quem tá jogando, nessa dupla com o Graves faz um potencial bom de abate. Tem aquele setup de rota que a gente comenta bastante. Ele pode colocar o Q ali, facilitar a chegada do Graves, pra ele causar todo o dano dele também. A Kinders que é uma boa resposta também, no sentido de ser uma campeã móvel. Uma campeã que acelera também, no sentido de fazer a selva e de conseguir esses abates. Pra aí sim, ser muito participativo no final de jogo. Eu gosto mais da escolha da Dom nesse primeiro momento. Eu acho que entra muito no que você falou na ponte. Ter uma teamfight forte, o Graves tem bastante dano em área, o Ornn tem esse setup, esse engage. Por enquanto, a equipe coreana vai me agradando mais nesse draft. Pois é, e os Kinders, um campeão que consegue agregar bastante também em teamfight, é claro. Mas é de um jeito diferente, né? Não é naquela questão tanto de ir pra cima. É mais com toda a utilidade que a Ultimate traz pra poder segurar e negar uma possível iniciação do Ornn. Então, é um bom campeão contra o Ornn. Mas o resto a gente ainda vai ter que ver. Porque eles já escolheram Syndra também pra dar mais ritmo pra esse começo de jogo. Poder empurrar a rota, conseguir rotacionar e talvez ajudar os Kinders a pegar as marcas deles ali no comecinho da partida. Que a gente sabe que também é importante, faz toda a diferença pro scaling que vem dos Kinders. Então, Jin, fecha ali pra Dan Wong. Resposta mais que clássica, a Ashe, né, Mitch? É muito forte a pressão dele no começo de jogo também. É muito bom. A gente sabe que a Ashe tem um bom alcance. Ela consegue fazer essas trocas de forma benéfica pra ela dentro da rota. O Jin, ele não liga muito pra isso no momento que ele tem o quarto tiro ali. Ele causa bastante dano. E o campeão que eu gostaria muito de ver, principalmente contra essa composição da equipe da Dan Wong, que é uma composição que tenta fazer esse engage, tem Graves e tem Orne. E pela ideia da equipe da PSG, eu acho que trazer um campeão como o Brown pra poder colocar o escudo, fazer essa defesa que você vinha comentando, forçar mais ainda a equipe da Dan Wong pra poder ir pra cima, é uma boa escolha, na minha opinião. Não é um pique tão convencional assim. A gente tá vendo mais Leona, tá vendo mais Nautius. Até o próprio Pantheon aparece também como opção. Mas ainda assim, eu acho que é dentro do planejamento de você jogar tentando absorver essa pressão, jogar nesse 2v2 forte que a Kinder e o Brown poderiam oferecer. Vamos ver qual vai ser essa escolha de suporte que, na minha opinião, é crucial pra poder segurar um pouquinho mais essa equipe da Dan Wong e não deixar com que eles snowballem, principalmente nessa rota inferior, que tem um potencial sim com esse Graves, tem um potencial muito grande com o Jin também. E o Brown, Mit, é aquele campeão que possibilita aquilo que a gente veio falando antes do começo do draft, né? Você poder fazer jogadas agressivas e diferenciadas aí no começo da partida, um possível invade level 1, o próprio Brown já habilita isso quase que 100%, ainda mais com dois campeões de ataque e distância, que é o caso da Ashe e dos Kindred. Eles poderiam invadir, tornar a partida numa selva vertical e dominar o lado de baixo do mapa. Isso seria uma das opções possíveis aí pra eles, pra tirar meio que a Dan Wong da zona de conforto. Então, realmente, eu concordo com você bastante sobre essa escolha. Ainda, de quebra de bônus, veria o counter do Orn, né? Pras lutas em equipes. Ficaria uma composição que precisa muito jogar pra trás, bastante defensiva, que não tem tanto poder de criação de teamfight, mas ainda assim é uma teamfight sólida. É bem forte, ainda mais com esse GP que agora a gente vai vendo. O GP que faz uma dupla muito interessante com o Kindred, na minha opinião, pra esse controle de zona mesmo. É muito difícil você fazer uma fight aberta contra os dois, porque o ultimate do GP caindo e o Kindred também pra poder controlar um pouco mais facilita toda essa volta de dano. Mas por proteção, eles não optam ali pelo Brown, eles optam pelo TK. Campeão que vem aparecendo também, forte no sentido de rotação, no sentido de dar um pouco mais de proteção pra essa Ashe na rota inferior. A gente vinha falando o quão importante pra sair do Orn, sair de uma possível chegada do Jhin. Eu gosto também do campeão, porque ele pode jogar nessa rota lateral, auxiliando ali, pra não deixar realmente esse eco indo muito à frente, com muita liberdade. Então é uma escolha inteligente também, é uma outra proposta, uma proposta um pouco mais de rotação, mas ainda assim é uma proposta boa pra essa equipe da PSG. Agora, olhando os dois drafts assim, me agrada também o draft da PSG, eu acho que tem alguma proposta, tem que tomar bastante cuidado é com esse meio. É, só que a única coisa que me deixa um pouquinho preocupado em relação ao draft da PSG, é que eles não têm ferramenta de criação. Então, além da Ashe, que não seria suficiente nesse caso. Então, é uma composição que precisa jogar muito pra trás, e mesmo que faça uma iniciação, eles não têm como dar um follow-up com facilidade. No entanto, eles têm rotas poderosas, né? O GP consegue uma boa pressão lá em cima, consegue, principalmente no level 1, pressionar bastante. Então, quente Ashe é uma rota bem interessante também, com bastante poke. Eu quero ver como é que eles vão se portar nesse comecinho de jogo, porque nesse começo de jogo, já vai ter uma ideia muito boa de como é que vai ser a partida. Exato, né? Isso que eu ia comentar, falou tudo. A equipe da PSG tem uma boa composição, entretanto, falta iniciação. Eles dependem de ter uma fase de rotas mais sólida, porque se chegar no momento posterior, eles abandonarem aquela fase de rotas pra aquele mid-game, e do outro lado, a equipe da Darwin conseguir estar à frente nesse ponto, eles têm um mecanismo de iniciação muito mais fácil, eles têm um warn, eles têm um barro pra dar sequência. Então, se eles conseguirem ali esses passos à frente da equipe do PSG, não pode realmente acabar com o jogo bem cedo, o mid como eles estavam planejando. É uma das opções também, principalmente quando você tem um topo que tem essa capacidade de tankar, pode botar a cara no objetivo, isso facilita pra você escolher os seus engages, eu falo muito sobre isso, porque é a opção de você estar na frente, quando você realmente snowballou, tá ali 2, 3 mil de ouro na frente, você tem um tanque, você escolhe a luta, acaba com ela rápido, e aí você transforma aquilo num efeito snowball maior ainda. Nessa rota do meio, eu chamei a atenção também, chefe, no sentido de que é um campeão de movimentação, o showmaker é esse cara de jogar com esse tipo de campeão, que se movimenta, que consegue partir pra essa rota lateral, um campeão de criação, um campeão que depende também desse match-up de 1v1, então é um dos pontos que tem que prestar atenção na equipe do PSG, não pode deixar esse campeão solto, porque é uma das formas que eles vão conseguir esmabalar o jogo. É prestar atenção nessa rota do meio, vai precisar bastante do auxílio ali pra cima dessa cinda, a gente já sabe que tem uma dificuldade inicial contra o Eco. Pois é, e nesse início de jogo, Napon, o impacto vai ser crucial pra passagem do tempo? Alguma equipe tem que ficar mais segura? Alguma equipe tem que pressionar mais? Como é que fica esses primeiros níveis? Olha, em relação à passagem do tempo, eu sinto que a PSG tá melhor sim, tem GP, tem Kindred, tem Ash, que são campeões que lidam muito bem com o final da partida. entretanto, tem que prestar muita atenção, porque o comecinho, sem começo de jogo, não tem final de jogo, então tem que prestar atenção nisso principalmente, porque a agressão que vai vir dos caçadores é o que vai determinar boa parte aqui do começo da partida, chefe. Tá aí então, Xangai invadindo o Samurai Swift para o primeiro jogo do dia, definição do Grupo B do nosso Mundial 2020, PSG Talon, dão um game, meus amigos, então vamos para o jogo, porque tá valendo! Tá valendo, chefe, eu queria comentar uma coisa aqui sobre a rota inferior também, olhando para esse lado, Jim e Bardo vai ter uma dificuldade bem grande aqui, a equipe da PSG de lidar com esses campeões, é bastante pressão vindo de lá, e o Tankente que veio com essa escolha não tão convencional assim de chuvas de lâminas, talvez não consiga nem partir para essa troca por conta do alcance, mas por outro lado ele já tá aqui no topo querendo aprontar. Exato, né, a gente tem visto aparecer aqui no Mundial aos pouquinhos esse Tankente com chuva de lâminas para ir para frente, conseguir fazer a troca e colocar pressão, mas como você falou, Mitch, você tendo um Jim e Bardo do outro lado, controle de grupo para encaixar, o Noguri pode ser pego agora, já foi ali engajado, tem a exaustão para cima dele, e é isso aí, não entendi aqui para o PSG, eles acharam que ia garantir a eliminação em cima do Noguri sem um hard CC, só com slow, até com a chuva de lâminas, acho que se o provável que se rolasse alguma coisa por ali, eles já começam perdendo a exaustão na parte de baixo do mapa, mas deixam o Noguri com pouca vida, que também já é um ponto positivo, né? ele até queimaria um flash se não tivesse, tivesse com outra habilidade, o Padre, o Poe, mas isso é importante, ele espera o Poe ali no final, meio que já naquele sensor aranha ali, tentando entender se tivesse alguém perto, então não queimou nada nesse momento no Noguri, perde um pouco de vida, o level 1 do GP é interessante, pode forçar ele, mas é um tanque também, ele vai ficar ali farmando, ganhando experiência, depois ele vai ser efetivo na teamfight, mas pelo menos é uma pequena criação da PSG por aqui, chefe. É aquilo, né? Deixa o nível 2 do Ranabi primeiro, ele já pegou inclusive, o Noguri vai ser obrigado a ficar mais recuado, ele não habilitou uma habilidade nível 1 de farmar com mais tranquilidade, então por mais que não tenha tirado um feitiço, é uma pressão de rota, é um jeito de deixar o Ranabi, que é um dos grandes pontos positivos e fortes da equipe do PSG, numa lane mais tranquila pra ele, então por mais que não tenha acontecido uma queima de feitiço, é um ponto que pode ser explorado pelo jogador do topo do PSG, tem uma compensação na rota inferior nesse caso também, porque você tem um pouco mais de liberdade pro Jim e pro Bardo, a gente vê que eles já estão nesse level 2, já vão deixando um pouco mais de agressão, tá ganhando um pouco mais o farm, então é prestar atenção com relação a essa compensação da equipe da Dawn, porque essa rota inferior já é uma matchup difícil na minha opinião, a Ashe vai ter um pouco mais de dificuldade, o TK a gente sabe também porque por conta do alcance, a forma que o Bardo consegue se movimentar, vai conseguir aplicar um pouco mais de pressão pra cima dele, vai ter que ser muito efetivo aqui o Hanabi nessa pressão de forçar e de chegar ali no seu avanço pra não deixar que a sua rota inferior seja punida por isso. exato, vai ficar agora nesse balanço, quem vai aproveitar mais a brecha que teve? O Hanabi no topo ou lá embaixo o Ghost Hill Barrel? Enquanto que o River foi visto, ele vai invadir, mas o Canyon está só esperando pra dar de cara, ele utiliza a bomba de fumaça, vem com a pressão total pra cima do River, ele vai ser obrigado a gastar o Flash, ele não vai ser eliminado, o Nuguri dá de cara na parede, olha só! First Blood garantido, porém o Canyon vinga seu companheiro, garante eliminação e ele quer ir pra cima do Hanabi, será que ele vai ser melhor nessa troca? Ele está de double buff, o que é muito importante, já vem com a pressão, vai recarregar agora no tiro, basta um pouquinho mais, mas comeu a laranja, foi pra longe o Hanabi, mesmo assim, uma jogada importante pra equipe do PSG Talomit, porque aquela jogada onde a iniciação foi da equipe do Dawn e eles sabiam o que estava acontecendo, mesmo assim, quem caiu primeiro foi o Nuguri. Interessante essa primeira movimentação dos Kinders, ele entra dentro da selva, eu achei que naquele momento ficaria bom pra equipe da Dawn, porque estava escondido o Grapes, estava bem posicionado, estava fazendo uma boa leitura, mas o momento que o River conseguiu causar bastante dano, lá naquele começo, desde a chegada do TK, desde aquele avanço do GP, permitiu que a vida do Nuguri ficasse baixa o suficiente pra ele conseguir essa eliminação. Fica um a um pra equipe da PSG, a gente vai ver de novo aqui no replay, olha como o Canyon já estava esperto, esperando ali essa primeira movimentação, mas estava com muito pouca vida no Nuguri, ele tenta comprar e dar de cara na parede ali, e aí complica um pouco, o Canyon acaba pegando a eliminação na volta, mas ainda assim, mais um ímpedo da PSG, mostrando que realmente está querendo vir para o jogo. Pois é, acho que demorou um pouquinho no Nuguri para utilizar o dash, ele devia ter dado ali no meio daquele progresso de parede, não esperado ele chegar na curva, e acabou custando caro, custou a sua vida, deu um first load para o River, o que é muito bom, levando em conta que a Dawn que fez a iniciação, eles que tinham aquela informação e poderiam ter saído com um abate limpo, e no final das contas, uma eliminação para cada lado, para cada lado, ambas as eliminações nos caçadores. E eu estava pensando se ele tinha realmente essa marca, o River tinha feito essa marca com relação ao Graves, mas aparentemente não, está colocando a marca agora nele, é um ponto interessante também a gente prestar atenção nessas marcas dos Krinders, porque realmente é onde facilita o final de partida dele, é onde ele se transforma em mais um atirador para a sua equipe, é o que o Napon comentou, é muito forte, o alcance que ele pode ter junto com a Ashe, é uma luta para trás muito forte, e o Tank aqui pegou o nível 6 na frente do Showmaker, ele está pressionando, chefe. Exato, ele pegou o nível 6, já ultou, ele deixa o Showmaker em uma posição de recuo agora, se o Showmaker vacilasse, ele poderia usar um combo maior para tentar garantir aquela eliminação, assim, eu acabei de falar e o Showmaker não conseguiu nem clicar, o Tank fez a jogada perfeita na hora do encaixe. E torcedores, calma por aqui, chefe, porque o Tank conseguiu uma solo kill para cima do Showmaker, é muito importante para a moral desse time. Exato, o River agora já troca contra o Canyon, vem cair no Ultimate no GP, o Tank ainda vem subindo porque ele quer mais uma, o Apache vai continuar e consegue outro River, o PSG começa o jogo em força total, acelerando e quebrando o ritmo da Dawn. Estamos aprontando por aqui, chefe, mais uma eliminação na mão desse Kinders, realmente ele pode agora ter um avanço melhor para o final de partida, é um controle de rio interessante que eles vão fazendo no momento que você tem esse campeão à frente, gosto da postura também de que é o Selva e o meio que estão realmente à frente, os jogadores que entraram depois e estavam precisando dessa moral, desse buff aí realmente de confiança e agora a equipe da PSG pode armar essas jogadas, pode criar na rota inferior, tem o GP também com a sua Ultimate, muito interessante esse primeiro começo da equipe da PSG. Rapaz, quem diria, primeiro um abate solo do tanque em cima do Shellmaker, tranquilinho, tranquilinho, depois uma sequência muito boa para cima do Canyon, quem diria, o PSG acelera esse jogo muito bem, começa garantindo recursos importantíssimos para esses Kinders do River e já vai fazendo esse trabalho desde muito cedo na partida. O PSG encontrou aqui uma possibilidade de tentar vencer e está se agarrando de todas as maneiras. E eu vinha falando da marca, o River pega essa marca com relação ao Graves, então já é uma contabilizada para ele, mais um avanço além da eliminação, claro, do ouro, dessa confiança e de tudo que ele pode fazer no jogo. Vamos ver a movimentação agora também do K-Wing que está fazendo essa cobertura, parece que eles estão focados ali naquele arauto, naquela parte superior. Exato, já vai fazendo aquela observação por lá, o tanque está através da parede tentando causar o máximo de dor em cima do Shellmaker, deve receber agora esse bônus azul, exatamente o que vai fazer por ali o River, entregando para seu companheiro para a vida do tanque ficar ainda melhor nessa rota do meio, conseguiu o abate, farmou, pegou assistência, está conseguindo colocar o Shellmaker um pouco para trás, já era um matchup que poderia ser complicado para o tanque em cima desse eco, mas o Shellmaker acabou dando aquela vacilada e foi eliminado no 1 contra 1 há pouco tempo atrás. E sobre as equipes coreanas no geral, Chepe, eles têm uma certa dificuldade de quando está atrás, de tentar iniciar uma luta, de forçar um pouco mais, a gente vê com relação isso nas equipes coreanas, mas essa equipe da Dawn é uma equipe que procura jogo, uma equipe que vai à frente, é uma equipe que tenta realmente contrabalancear. Vamos ver qual vai ser a força deles, porque o Nuguri não tem o teleportar nesse momento, mas quando ele tiver o teleportar, pode ser sim que ele faça uma jogada, tente um momento de criação nessa rota inferior, que a gente sabe que está um pouco mais à frente, o Jin está com um farm um pouco mais elevado, tem a possibilidade de criação com o Barry também, é uma das opções deles, é buscar um pouco mais desse jogo, sair um pouquinho mais dessas rotas e aproveitar principalmente esse campeão do Nuguri que pode fazer uma diferença e um estrago. A Dawn está colocando bastante visão no jogo para evitar que sejam pegos de novo pela equipe do PSG, que está fazendo muito bem esse trabalho de partida, é uma boa sentinela agora por parte do PSG, saindo da sentinela de controle colocada pela Dawn, está aí, essa é a visão do PSG, então o Barry está ali achando que está marotando, porque colocou a sentinela na rota do meio para fazer aquela cobertura, mas está sendo visto o tempo inteiro, tanto que já tem cobertura do PSG e já aparece o K-Wing ali para dar combate também nesse 2 contra 2, enquanto que o Aralto foi iniciado e vai ser completado pelo PSG, porque não está perto dali ainda, o Canyon está tentando até descer, mas não tem o que ele possa fazer, vai dedicar com o Ranabi, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa, já começa a investir o dano, já força o flash do top-lander da equipe para o PSG. compensando de alguma forma, porque essa movimentação atrasada da equipe da Dama permitiu esse Aralto para o PSG, apesar de ter queimado esse flash, é tranquilo ali para o GP, ele tem seu ultimate para poder se defender também, então nesse momento a equipe da PSG sai com uma pequena vantagem, é um objetivo que vai fortalecer principalmente essa movimentação dos Kinders, não me surpreenderia ter barricadas para ele nesse momento, para que sim ficasse mais forte nesse jogo, para que talvez liberasse o tanque para a partida também, então uma movimentação interessante, uma movimentação que dá um pouco mais de vantagem e o próximo foca nesse dragão. Na PON, início de jogo positivo para a equipe do PSG, consegue acelerar, pega o First Blood, depois duas eliminações importantíssimas ali do meio para o Rio e a equipe da Dama não está conseguindo dar esse combate, entretanto, não está tão atrás assim, né? Eles estão conseguindo ali até ficar parelhos nessa disputa de ouro em relação ao PSG. Mas isso já é uma grande mini vitória para a PSG, né? A gente falou ali antes de começar a partida, como eles tinham muito mais dificuldade no começo de partida, era uma média de menos 4 mil de ouro até os 15 minutos. Isso, pelo que parece, não vai acontecer nessa partida também. Então, até a questão do farm também, que é uma tendência de acontecer, esses times que são melhores contra o pessoal que está mais para baixo da tabela, é uma tendência a abrir muito a vantagem de farm. A gente só está vendo ali na rota inferior e muito porque o TK deixou a Ashe sozinha lá. Mas isso não é um grande empecilho para esse momento, não vai atrapalhar eles. A gente está vendo que a Cinta está conseguindo dominar muito bem a fase de rotas. Isso tudo é muito, muito positivo para eles. Ah, ele está bem... São boas as expectativas agora para o mid-game da PSG. Exato, né? O PSG conseguiu fazer esses passos à frente, enquanto que o Adelman agora vai tentar fazer a sua defesa e ir lá em cima. Que beleza! Ouro para o Ranaby, ouro para o River, divisão, muitas barricadas. Vai chegar até pela rota indo no Guri. Então, é de novo, ampliação da vantagem do Ranaby na partida. Desde muito cedo, a gente viu que esse era o objetivo do PSG. Eles foram lá para cima com a movimentação do K-Wing e do Ranaby para tentar tirar a pressão que o Nuguri poderia colocar. Deram esse farm a mais, deram a vantagem de tempo nessa rota. Depois, o First Blood rolou na parte de cima também, porque o Ranaby vem sendo o grande nome da equipe do PSG ao longo do Mundial. E todos os recursos estão sendo dados para esse GP. E são dois campeões de final de partida muito fortes, os Kinders e o GP também. A gente comentou que o começo de partida da equipe da PSG deveria ser seguro para poder facilitar nessa entrada no final. E realmente, o GP vai ter um pouco mais de facilidade com isso. Apesar do Nuguri agora estar num ponto interessante do Orne. Quando ele tem essa itemização, quando ele tem essa capa de fogo solar, ele consegue empurrar a onda de Minions de volta e permite que ele faça essa rotação para o meio. É uma campeã que não tem tanta mobilidade, a Syndra. O Echo também tem um setup interessante de gank pode ser um foco de rotação. Mas ainda assim, para a equipe da PSG, nesse momento de rotas, eles podem se segurar, podem aproveitar um pouco mais e curtir aí essas pequenas vitórias porque isso realmente vai ser uma coisa que se o jogo continuar morno assim, no sentido que está as duas equipes se encarando com relação ao ouro, tem uma tendência a um final mais forte da equipe da PSG. A PSG tem um acúmulo muito forte com a passagem do tempo. Também do outro lado, na Dunwon, a gente tem os upgrades de item do Orne que também vão fazer um certo equilíbrio nessas batalhas, mas de fato, já é um início muito positivo por tudo que a gente viu do PSG até agora aqui no Mundial. Bater de frente dessa maneira contra a equipe da Dunwon, que é a grande líder, está invencível até agora nesse grupo B. Ficou chateada com a última quantidade de tempo contra a equipe do PSG. Acho que vai sair chateada de novo, porque nesse ritmo não tem nenhum grande estompe vindo por aí e eles vão ter que dar esse combate e vão precisar de um pouquinho de tempo e persistência para conseguir uma vitória. caso ela venha para cima da equipe do PSG. É, tomar cuidado para não ficar chateado demais, chefe? Porque aqui nessa primeira movimentação está muito bom para a equipe da PSG e sobre setup de rotas, no momento que o tanque for para essa rota lateral, talvez facilite um pouco para a equipe da Dunwon fazer setup no topo. pressão dupla em cima do Ranami. O Nuguri vai sair com vida, pressão total, veio o Uchi, sequência do Canyon, enquanto isso, o River perseguindo agora o Barry dentro da selva e encontra com o Ghost, não vai ter nenhum problema por ali, o atirador e também o suporte da equipe da Dunwon que conseguiram agora nessa jogada dupla pela parte de cima do mapa, eliminar o ponto de força da equipe do PSG que eles estavam concentrando e aqui o Ghost mostra todo o poder do último tiro do Jin e diz nada de grumpy para você, meu querido River. E nessa movimentação do topo, o chefe, era um planejamento desde o começo da equipe da Dunwon, era realmente por lá que eles também queriam jogar, mas como teve toda aquela confusão, como todo aquele avanço da equipe da PSG, eles acabaram recuando um pouquinho, mas agora com o level 11, com esse ultimate, com essa chegada também, com esse item que o Orn tem agora e facilita essa troca, faz com que eles consigam essa torre na rota superior, facilita um pouco mais a entrada do Nuguri na partida, que a gente sabe que é um cara que precisa estar mentalmente bem, mentalmente realmente dentro da partida para poder executar e levar essa equipe da Dunwon à vitória. Showbeck vai tentar ir para cima, agora a chegada também do River, vira esse 2 contra 1 pelo meio, mas ele conseguiu um bom atornamento no tanque e não levou atornamento do outro lado, então está tranquilíssimo para ele, ele mal sofreu dano com a chegada do River nessa rota no meio, conseguiu se esquivar e olha só que situação, a gente estava falando o tempo inteiro que o PSG mesmo tendo aberto essa vantagem inicialmente, colocado os 3 abates em cima da equipe da Dunwon, cercado lá em cima, não estava conseguindo se distanciar muito da equipe coreana, porque a Dunwon estava principalmente focada nessas barricadas, pegou muitas a mais do que a equipe do PSG e agora a gente vê que em um lance, em um momento, naquela jogada dupla com um dive, eliminação do Ranabi e logo na sequência uma torre destruída, a Dunwon já passa à frente no ouro que o PSG nunca teve na partida até esse momento, o PSG agora vai tentar fazer esse dragão, vamos ver se a Dunwon vai dar combate. Repare sobre o setup de rotas nesse momento, chefe, você tem um eco na rota inferior fazendo essa cobertura, a botlane já está no meio, o Canyon, ele tem uma limpeza rápida e o Nuguri já desce também por conta dessa pressão e desse avanço de rotas, a equipe da Dunwon vai dominando essa parte inferior do Rio. Exato, e eu falei que o PSG poderia iniciar esse dragão, mas não, eles nem tentaram, o que eles podem de dar é a contestação, que seria o papel inicial do Adão. Já vem teleportar na jogada, agora o Ranabi se apresenta junto com a sua equipe, fica aquele 5 contra 5, o Unifed um pouco atrás ainda, faixa de cristal vai passar em branco, esquiva bem, a Tampura também acaba passando por ali e o River fica com o dragão, ele faz o rombo, vai devolver agora a equipe do Adão com a tentativa de eliminação, já foi embora o Tank e a passagem lateral do ultimate do Nuguri não pega em ninguém e o PSG atrasa a contagem de dragões de Adão, que vai pra cima agora também do Ranabi pra tentar contestar, garantir mais um abate, mas ele vem pra uma proteção da torre e com essa onda de minions, Adão vai tentar, pelo menos, causar um pouquinho mais de dano nessa torre porque derrubar não dá. E a proteção foi muito interessante por aqui, chefe, a equipe da Adão fez esse avanço, conseguiu controlar o objetivo, a equipe da PSG fez uma contestação, mas a luta da Adão é muito boa nesse momento. Vai tentar entrar de novo, será que eles vêm pra um dive, pouquíssima vida dos dois lados, tankaram muito a torre, o Birda pode ser eliminado, mesmo assim, o Nuguri avança, ameaça fazer aquele counteringage, tem muita vida ainda, o Canyon tá completa com ela por ali, mas as duas equipes causam bastante poke, mas no final das contas o que gera é isso, o PSG garante o dragão na montanha e a equipe da Adão fica com a eliminação esse ano do Tank. Indo dessa rota inferior, também o Echo conseguiu empurrar, levar essa torre, então é um ponto positivo também pra equipe da Adão nesse momento, a gente vai ver. Nesse momento a equipe da Adão tinha o controle ali do Rio, eles estavam primeiro no objetivo, mas a equipe da PSG conseguiu fazer uma boa chegada, a ultimate do GP zoneia muito bem, só que na cobrança, ali nas eliminações, um Orne pelo lado, a ultimate do Jin causando muito dano de muito longe, isso facilita um pouquinho essa luta pra equipe da Adão e como já tinha o primeiro dragão, não se importa tanto assim com esse segundo, pode partir pra uma luta, trocar por uma torre da rota inferior como eles fizeram e agora durante toda aquela pressão que eles conseguiram, levam também essa torre da rota no meio, então num balanço geral a equipe da Adão sai com mais objetivos pra complementar agora, chefe, mais um Aralda. aí só me corrigindo, foram dois abates na última luta, o K-Wing também caiu, foi o Tank e o K-Wing eliminados por parte da equipe da Adão e agora é aquela acelerada total, né? O jogo de estável e morno com um certo controle inicial da equipe pro PSG se torna agora um domínio total da equipe da Adão. Eles conseguem limpar toda a linha tier 1 do seu adversário, pegam um Aralto pra quem sabe já levar um AT2, conseguem as eliminações, dão um salto em recursos, dão um salto em controle de onda, estão também conseguindo controlar todo o território do jogo, olha só como eles têm essa visão que eles vão controlando, a passagem onde eles vão colocando agora ali toda essa informação dentro da selva da equipe do PSG e é isso, meus amigos. Em um piscar de olhos, tudo que tinha sido construído pelo PSG foi embora e agora quem manda é a Adão. E é por isso que essa equipe encanta e é apostada como uma das favoritas aqui do Mundial. Essa aceleração, essa forma como eles jogam, a paciência que eles têm pra poder criar é muito boa nesse sentido. É uma equipe muito inteligente que sabe esperar o seu momento, sabe reconhecer esses picos de poder e sabe abusar muito bem deles. A gente viu, mesmo com o dragão ali da equipe do PSG, quem transformou em mais recursos foi a equipe da Adão e esse é realmente um jogo inteligente, um jogo de pressão, um jogo que não para, o tempo inteiro eles estão buscando, não estão esperando realmente que o tempo passe e chegue no final de partida como a gente já vinha acostumado com algumas equipes LCK, essa equipe é uma equipe muito forte nesse trabalho de mapa. é Napon, aquela felicidade pequena que você falou que a equipe do PSG podia comemorar, pode ser agora um desastre, já já você entra porque já tem tentativa de iniciação por parte do PSG, mas não só recuou, tranquilinho, esquivou, tudo bem, gastou os dois feitiços do Ghost e aquilo, sem os feitiços, o Dinho é um alvo muito fácil, mas não teve resultado agora, tentativa de iniciação na equipe do PSG não. Pois é, foi uma boa entrada tirar esses dois spells, talvez o Hanabi passe um pouquinho mal aqui, mas de qualquer forma, Shaep, o que é complicado dessas equipes é que você vê que precisa de uma oportunidade, nossa, é uma teamfight grande, vai com tudo aí. Pois é, vamos ver, achamos que era só a eliminação que poderia acontecer para a gente, chegando em todo mundo, é um 4x3 na rota inferior, e olha, entrada veloz da equipe bradão, já grande na eliminação, e o Unified pode cair também logo na sequência, exatamente o que aconteceu e o que acontece, são duas conquistas de abate para a Dawnwon, que no inicio, era só perseguição inocente, mas na pão, meu amigo, virou uma devastação. De onde saiu isso, Shaep? Eu achei que ia ser só um leve pick-off, um mero pick-off ali para cima do Hanabi, mas de qualquer forma, o que eu queria estar ressaltando é isso, uma oportunidade, um vacilo, é tudo que precisa para a Dawnwon tomar o controle do game, e foi isso que aconteceu lá na rota do topo, aquele dive para cima do Hanabi, que relevou um abate e logo em seguida a torre. Ele poderia ter utilizado a ultimate e se protegido um pouquinho melhor naquela jogada, o Hanabi. Isso liberou o Nuguri para o mapa, que não precisava gastar o teleporte para poder rotacionar, e o Mitch já falou isso também na hora do draft, você liberar um tanque com mais facilidade para o mapa, para ele poder chegar primeiro no objetivo, e chegar botando a cara mesmo, botando o corpo lá para poder entrar na selva adversária, é muito forte, foi isso que o Nuguri fez, e já deu todo o ritmo que a Dawnwon precisava para a partida. E aqui embaixo, o Nuguri encontra com o Hanabi mais uma vez, jogando para cima, a troca vai acontecendo, o ultimate do GP agora cobrando para cima desse Ord, mas vamos ver quem vai levar melhor, o Ord do Nuguri por enquanto está com a vida muito maior do que o Hanabi, e no final das contas foi só isso mesmo. Uma troca de danos, se estranharam, e Mitch, eu acho que é muito importante a gente absorver um pouco desse jogo por aqui, porque essa é a grande diferença dos times que vão bem no Mundial, dos times que vão bem internacionalmente, são referências, eles sabem punir muito bem, para eles, basta um momento no jogo para essa definição acontecer, e é o que a gente está vendo aqui a Dawnwon fazer em cima do PSG. E a Dawnwon também não deixa nenhum objetivo cair nesse ponto, chefe, porque você tinha três jogadores no topo tentando forçar aquela torre, a equipe da Dawn compensa no dragão, então eles estão sempre atentos em quando eles podem trocar, de como eles podem sair com um pouquinho a mais, você trouxe muito bem, não dá para vacilar, e aqui na rota do meio agora parece que vai ter mais briga. Já teve pressão para cima da equipe do PSG que consegue fazer o recuo, os teleportes chegam por ali, mas ao mesmo tempo o PSG conseguiu se colocar na posição defensiva, a Dawn não tentou um avanço para cima do PSG, mas eles conseguiram ficar em segurança. O ponto da Dawn agora também é trabalhar em volta desses objetivos da rota inferior, tentar levar talvez essa torre, abrir um pouquinho mais essa questão da T2, e depois partir para o Baron, é o objetivo natural, é um pouco mais difícil quando você tem esse Jim, porque ele demora um pouco mais a fazer o objetivo, mas ainda assim, a volta da luta, a escolha de luta da Dawn é muito forte, você tem um bardo, o próprio Jim numa distância também funciona como acompanhamento para esse engage, e claro, o Orn também puxando ali o carneiro para tentar jogar no strike todo mundo. Então, a equipe da Dawn jogando na visão na parte superior, esperando ali aquele aeronguejo acabar, pode sim controlar e chamar um pouquinho a equipe da PSG, que nesse momento não tem controle de rota lateral, tem uma T1 ainda na rota inferior, então vai demorar a avançar, vai demorar a empurrar essa onda de Minos, e aí é oportunidade para a Dawn. Baryl, opa, a jornada mágica não foi tão mágica assim, e aí ele não conseguiu sair, foi obrigado a gastar o flash e vem chegando agora contra o engage da equipe da Dawn para tentar garantir essas eliminações, que a Ming vai ficando para trás, escudo de corpo, porém ele consegue tanquear bastante, e assim, com a barra de vida, ele precisa de uma terceira, porque a Dawn vem muito forte e garante a eliminação do suporte, aí amigo, é rumo ao barão. E repare como é forte essa luta da equipe da Dawn em lugares fechados, esses pontos de choque, é muito controle de grupo para cima, e agora é um barão sendo iniciado, será que vai ter contestação da equipe PSG, chefe? River já roubou um dragão, vamos ver agora, entrada! O Barrage é eliminado, vai ter que abandonar agora o covil e a equipe da Dawn, um suporte para cada lado, foi de base, e o barão está tranquilinho no seu covil. É um momento que, pelo menos, eles pegam esse teleportar ali do GP, não deixa tão livre assim, mas a equipe da PSG sai com essa vantagem, vai conseguir essa torre da rota do meio, importante para compensar, não deixar esse objetivo ali, para tentar empurrar um pouco mais, pegar esse controle e aí sim voltar na partida. É um respiro para a equipe da PSG, de novo, a gente alerta que tem um final de partida interessante, tem ali os Kindred, o próprio GP também faz um papel legal nesse ponto da partida, é ficar atento que a PSG não está morta. Exato, a gente viu ali que o River e o Tank chegando ali de frente, deram uma pedrada de dano em cima do PSG e agora o Canyon acaba ficando com azul, o River tentou fazer aquele roubo, não conseguiu, mas como você falou, o PSG vai ficando forte, vai ficando cada vez mais complicado, eles têm sim dano para colocar, a dificuldade maior deles tem sido realmente a iniciação, o Unified não está conseguindo conectar aquelas flechas, muitas vezes por boas esquivas da equipe da Dunham, outras vezes ele acaba errando mesmo, então talvez isso seja ali o ponto fraco do PSG nesse momento do jogo, mas se as lutas se encaixarem, se eles acharem ali a equipe da Dunham no meio do caminho pode dar ruim, e falando em dar ruim, agora o River acaba sendo pego, engolido, que é bem que vai protegendo, mas ele pode pagar o preço, conseguiu sair, vem agora o Nuguri para tentar jogar todo mundo para cima, quem vai ficando para trás agora é o coitado do Ranaby, enquanto isso ele é aqui embaixo, é o Showmaker contra o Tank, ele quer devolver aquela eliminação no outro meio, acaba não conseguindo, mas o que vai conseguir a equipe da Dunham é derrubar aquela torre e ainda deram aquela bola segurada para cima do Unified e pode ser eliminado, pressão para cima dele, engolido, já caiu o primeiro, caiu o segundo, Double Kill do Ghost, Dunham vai dominando o jogo! E duas frentes de ataque da equipe da Dunham, na rota superior eles vão nessa torre, enquanto na rota inferior o Showmaker vai fazer aquele um contra um, força o ultimate ali do Tank, não estava deixando ele teleportar nessa jogada, muito importante nesse momento, e no momento em que ele sobe primeiro, chega o teleportado da Syndra, ela chega atrasada, já está todo mundo ali, já tem dois jogadores eliminados da equipe da PSG e não tem como mais contestar, a equipe da Dunham não para no mapa, é o tempo inteiro atacando, empurrando a onda de minions, fazendo esse avanço, repare agora, deixa ali o Kano para esse barão e quer cobrar ali no topo para cima do GP. Ih, rapaz, o Ranabi não tem nem TP, aí vai cair, ele pode tentar levar alguém com ele, mas ele já está eliminado, não tem muito o que posso fazer, o Kano se aproxima, todo mundo, é ver quem fica com o abate e é o Ghost, diga tchau, Ranabi. Agora é hora de setar, realmente voltar, aproveitar esse ouro inicial que eles conseguiram, o Showmaker que já tinha uma rota facilitada lateral contra essa Syndra, agora vai ter uma liberdade incrível contra ela, é aquilo que a gente vinha comentando, a equipe da Dunham vai fazendo esse controle, o PSG vinha se defendendo, tentando compensar ali um dragão, numa torre, na rota superior, tentava esperar também essa passagem de tempo, mas pelo jogo acelerado e pelas tendências que a equipe da Dunham vão demonstrando, agora pode ser realmente poder fechar ou então encaminhar bastante esse jogo. Pois é, o jogo, na minha opinião, tá praticamente finalizado já, né, então tem um bônus de barão na mão, eles já estão com a chegada na base inimiga, então eles já limparam o topo, já limparam o meio, tem onda de minions pressionando o top, eles vêm chegando com onda de minions pressionando o meio, no mínimo, o inibidor tem que cair nessa pressão, porque eles têm esse poder, eles têm a vantagem de tempo, eles têm a vantagem de recursos, eles têm a vantagem de iniciação, e aquilo, por mais que a equipe do PSG tenha também um combate forte do outro lado, eu não vejo aqui a possibilidade dele segurando completamente essa base, tanto que ela já vai ser demolida. A T3 agora já vem pro chão, o inibidor está exposto, não teve entrada da Dawn ainda, e lá embaixo o Showmaker vai levando mais uma torre, a última torre de rota, e o PSG agora vai ter que se proteger com as paredes da sua base. E tem que optar por um lado, ou ir nessa rota do meio, tentar segurar um pouquinho mais, ou parar o Showmaker aqui na rota inferior, a equipe do PSG está meio perdida, está tonta aqui com essa movimentação da Dawn, o game que não liga pra nada, vai empurrando as rotas, vai fazer o fechamento aqui nessa rota inferior, pra tentar abrir um pouco mais esse jogo. Já tem Super Minions na rota do meio, agora a equipe da Dawn vai tentar descer aqui na parte inferior, e tentar levar mais uma T3. O PSG não sabe pra onde vai, defende o bot, vem pro meio, limpa os Minions, faz iniciação, não tem muito que possa fazer, fica perdidinha por ali, que nem azeitona em boca de banguela, meu amigo, não sabe pra onde vai. Já cai agora essa T3, tem a liberdade, pode garantir iniciação pra cima do PSG, mas eles só vão recuando, observam completamente sua base ser devastada, ponto a ponto, objetivo, objetivo, a Dawn vai tentar finalizar o jogo, o foco agora são as torres de Nexus e vem chegando uma nova onda, e agora sim, onda de Super Minions, olha só como elas caem, a demolição é instantânea praticamente, vem a iniciação da equipe da Dawn pra tentar fechar a partida, o volador de Nexus já cai, o PSG se fecha, tenta defender o máximo que pode, mas o Noguri ainda tá de pé, praticamente um milagre, eliminar de onde foi, é de um jogo, vai acabar, a Dawn vem pra teleportar, foco que precisa, o Nexus tá exposto, e aí meus amigos, com um pouco mais de tempo do que na primeira vez, a Dawn vem pra obliterar o PSG, continuar invicta no Mundial, e eliminar as chances da PSG Talon continuar, o fim de jogo, é agora a Dawn pra vitória! E olha, eu não sei ali se o Noguri saiu um pouco mais triste, se ele ficou um pouco mais feliz com relação àquele susto que eles tomaram no começo da partida, mas a equipe da Dawn é muito controlada, tiveram ali uma oportunidade, aproveitaram ela pra tentar esse snowball grande na partida e conseguiram, foi justamente o ponto que essa equipe é muito forte, em aceleração, na forma onde eles buscam esses objetivos, eles buscam realmente estar dentro da partida, a gente vinha comentando lá no começo como essa equipe poderia ser temida e tá lá, começando um jogo atrás, com boa movimentação da equipe do PSG, eles mesmo assim voltam muito bem e mostram por que é uma região, porque na verdade é um time a ser temido aqui e apontaram como um dos favoritos. Exatamente, tá aí, né? A equipe da Dawn que como você falou, a gente começou um pouquinho atrás, mas é como a gente frisou no meio do jogo, essas equipes que são cotadas como as grandes equipes do mundo, que tem muita experiência, grandes jogadores, um time tanto individualmente como coletivamente forte, você não pode errar. A grande diferença das grandes equipes para as equipes medianas e ruins do mundo inteiro é justamente esse poder de punir, de enxergar o detalhe, porque League of Legends é o jogo do detalhe, não é aquela diferença grotesca que a gente pode ver, por exemplo, num futebol, onde você bota um menino Neymar jogando muito, driblando, e um perna de pau e você fala claramente quem é bom e quem é ruim. No LoL é o detalhe, é o passo a mais, é a movimentação, é a decisão de um segundo que vai te tornar um jogo, um time ou um jogador experte e foi o que a gente viu a Dawn fazendo nessa partida. E aproveitando a oportunidade, foi realmente uma pequena janela, o Napo comentou muito bem, naquela jogada do topo, naquele segundo, eles conseguiram realmente transferir toda a pressão no mapa, é uma equipe muito forte, uma equipe incrível, que sabe fazer uma leitura do seu draft também e quais são os pontos onde ela pode trabalhar. Perfeito então, meus amigos, vamos então agora acompanhar tudo mais uma vez dessa reviravolta e do domínio a partir do meio do jogo da equipe da Dawn que despachou o PSG. Então, melhores momentos para vocês. E a gente ressaltou, antes de começar a partida, como era importante a PSG tentar dar uma inovada, tentar dar uma agressivada diferente e foi o que o TK fez lá naquele comecinho, por isso que o Nuguri se encontra com esse HP tão baixo nesse gank que rolou aqui agora, senão não teria nem rolado o primeiro abate por parte dos Kindred. Mas o domínio do começo do jogo foi todo da PSG 5, conseguiram um arauto, conseguiram colocar muito, muito ouro na mão do GP, mas aí, exatamente esse o ponto, porque a partir do momento que o GP perdeu o controle da rota do topo, o MIT, e a PSG tomou uma iniciação de um Echo aqui no Dragão, complicou completamente a situação deles, porque o Orn, ele desceu, ele veio para completar aqui nesse objetivo, mas ele nem precisou iniciar, porque a iniciação foi feita pelo Echo, que é uma iniciação completamente, é muito difícil de ser feita, e a PSG tomou mesmo assim, e isso foi levando em luta após luta, em domínio completo aí da Dawn 1 na partida. A equipe da Dawn tinha um bom setup de rota lateral, eu vinha comentando sobre isso também, de como o Echo poderia jogar essa rota lateral, dessa pressão que ele poderia exercer, mas nem chegou muito nesse ponto, foi realmente nas lutas, um fator que a gente esperava que a equipe da PSG tivesse um pouco mais de dominância, que eles aplicaram muito bem. A gente comentou também de como a equipe da Dawn poderia contestar essa visão, com a chegada do Orn, mas no momento a equipe da PSG não chegava primeiro no objetivo, quem estava na frente da rotação, aproveitando a vantagem de tenta a tempo, aproveitando realmente o espaço criado, era a equipe da Dawn conseguiu realmente colocar muito bem nessa jogada na POM e conseguiu sair com essa vitória. Sim, e a gente viu como a partida saiu de controle muito rápido, Xaep, mas é claro que tem todos os méritos da Dawn 1, não é como se eles não tivessem procurado isso, não tivessem forçado aquele erro do GP lá na rota do Topo, eles conseguiram uma vantagem de tempo de movimentação no mapa e rotacionaram lá para cima para justamente a rota em que a PSG tinha focado todos os seus recursos, tinha se movimentado muito para lá, tinha gastado muita coisa para deixar esse GP na frente de forma mais tranquila. Foram lá, tiraram todas as vantagens da PSG, se recuperaram e trouxeram o Warren de volta para o jogo, então os métodos totais aí deles. É, meus amigos, realmente, a Dawn fez uma partidaça e agora vamos transcrever toda essa nossa análise para matemática, porque com certeza esse jogo vai dar para ser observado muito bem o momento de mudança na hora dessa partida. Vai aí, Napon. Vamos lá, principalmente no gráfico de ouro a gente vai conseguir ver com certeza ali qual que foi o momento, porque eles tinham 700 de ouro na frente, não é muita coisa, mas ainda já era uma grande mini vitória, como eu falei, durante a partida para a PSG, porque a tendência era de que eles saíssem atrás nessas partidas e eles conseguindo chegar no meio de partida já era um grande ponto para eles, sem contar toda a questão da composição, porque a gente viu, a partir do momento que a Dawn 1 começou a dominar a partida, era muito difícil para a PSG responder porque eles não tinham ferramentas de iniciação, então a partir do momento que a Dawn 1 se dividia, colocava membros em cada rota, eles não conseguiam iniciar e ir para cima e tentar punir de alguma forma. Tudo o que eles precisavam é que a Dawn 1 iniciasse neles, mas a Dawn 1 nem precisava disso, estava de varão na mão, estava com toda a pressão de rota conseguindo essa vantagem para levar os objetivos e ficou bem tranquilo para eles. E quando iniciava era muito forte, era realmente muito difícil de fazer essa contrapartida, a equipe da PSG deveria ter jogado um pouco melhor com o tempo, a partir do momento que eles tinham aquela vantagem, não só naquela jogada do topo, mas em questão de movimentação também e foi uma leitura da equipe da Dawn que estava sempre à frente no tempo, dominando esse objetivo, era difícil fazer essa contestação, o Sheppi mostrou realmente que sabe jogar atrás, o que empolga bastante num jogo que não era tão esperado realmente jogar atrás e conseguiram sair muito bem. Exato, a equipe da Dawn ao então teve uma certa dificuldade, mas a impressão que passa é que eles nunca perderam o controle, eles sabiam exatamente o que eles estavam esperando, o momento certo de criação e foi o que eles fizeram para conseguir a virada, a vitória e lembrando com essa derrota, o PSG não tem mais chance de classificação, jogam mais duas partidas ainda no dia de hoje, mas vão cumprir tabela e tentar puxar o pezinho de alguém ali que está empolgado para tentar passar fácil para essas quartas de final. Napol, quem vai ser então o nome que mais brilhou, quem liderou a Damo em direção à vitória dessa partida? Olha, esse destaque não foi dos mais fáceis não, Chefe, porque a equipe inteira jogou muito bem, gostei do que todos os jogadores mostraram. No final das contas, fica para o Ghost, o seu Odin, porque eu acho que o que ele criou nas lutas foi um grande diferencial, ele conseguiu dar o follow-up quando precisava, ele estava criando uma boa vantagem, já punindo aquela decisão do tanquente de sair da rota no comecinho para fazer aquela coisa lá no topo, então jogou muito bem no que era esperado dele para o que aconteceu na partida, mas de qualquer forma todo o time está de parabéns, eu acho que foi um grande esforço conjunto para voltar da situação que eles estavam e se recuperar na partida ali para aquele comecinho, Chefe. Pois é, acertou bons ultimates também ao longo do jogo, conseguiu dar uma sequência de iniciação positiva, destaque para o Ghost, então, atirador da equipe da Damo, que garante então mais uma vitória, continua invicta 4-0 no Mundial até agora, meu amigo, chega de olho na Damo, porque estão daquele jeito. E jogo número 1 encerrado, mas temos mais 5 no dia e possíveis desempates, então fica de olho por aí que a gente vai para o intervalo e na sequência tem Rogue contra a JGD, o Grupo B continua e você fica com a gente porque o Mundial 2020 volta. Já, já. tchau. Tchau, tchau. Tchau.